Falar aqui com o Délio Rocha, direto de Brasília, Elivaldo Barbosa aqui conosco também. Délio, você ouviu o PSOL, ouviu o Chico Alencar, o deputado federal que está na comissão que acompanha as investigações do caso Marielle Franco. Délio, qual é a sensação do PSOL, a sensação dos deputados que acompanham essa investigação neste momento, Délio? Joel, olha, o deputado Chico Alencar, ele disse que não só ele, mas como o PSOL e vários outros partidos que estão cobrando de perto a apuração desse caso da vereadora Marielle Franco, eles não estão muito felizes com o andamento da apuração, porque, segundo o deputado Chico Alencar, pouco trabalho tem sido mostrado, a polícia ainda não tem pistas realmente que possam levar até o momento aos culpados por esse crime, e eu conversei com o deputado Chico Alencar mais cedo, Joelso, e ele disse que até amanhã vai estar conversando com o delegado que apura esse caso para cobrar mais de perto um desfecho, para que a população brasileira, para que todos que tenham se chocado com esse crime, que passem a ter mais informações. Vamos ouvir o que disse o deputado. Crime de mando, executado por profissionais de caráter político, não tem nada. Treze dias, repito, nada se avançou. Ou eles estão fazendo uma investigação muito profunda e já prontos para desvendar tudo, ou estão mesmo sem pistas, perdidos. E isso indica um crime tão bem feito, assim, esse mal, terrível, diabólico, desses fascínoras, tão bem executado, que só pode ter partes do aparato de Estado, cumplicidade de agentes públicos poderosos. O deputado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro divulgou alguns números, mostrando que de 2010 para cá, de mais de 5 mil pessoas que foram denunciadas por envolvimento com o crime organizado, mais de 20% eram de policiais ou ex-policiais. Esse cenário mostra que a polícia do Rio de Janeiro tem um envolvimento, uma parcela da polícia do Rio de Janeiro está envolvida com o crime organizado? É revelador isso. É bom destacar uma parcela, chamada banda podre, que existe em polícias do Brasil inteiro. Mas uma parcela significativa. Uma parcela poderosa e significativa. Ou você enfrenta, e isso tem a ver com corrupção policial, desvio de função, degeneração, inclusive do honroso título de servidor público, que todos temos, inclusive parlamentares. Um parlamentar que rouba uma polícia, que mata e que usa aquela autorização do Estado Democrático de Direito para ter o monopólio da força e o porte de arma, se usa isso indevidamente para atender interesses particulares, está se corrompendo também. A ideia é ali, Valdo Barbosa. Vocês estão vendo o desdobramento do caso Marielle. Na verdade, não houve avanço na investigação e, enquanto isso, o pessoal parece ocupar os meios e até reforçar a sua postura combativa contra a militarização, contra a intervenção militar no Rio de Janeiro. É verdade. Até pelos poucos resultados produzidos a partir daquele assassinato bárbaro da vereadora, do motorista da vereadora, que tem uma repercussão internacional e que merece uma resposta rápida. Infelizmente, isso não aconteceu até agora. Não sei se por problema de investigação, enfim, mas a sociedade ainda espera. E, claro, com todos os olhares voltados para uma realidade nem um pouco favorável, que é a do Rio de Janeiro e com o desdobramento de todo o país, não é, Délio e Joelson? Délio Rocha, obrigado a você pelas informações. Obrigado aí direto de Brasília. Délio, você sempre atenta aos fatos políticos. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado e até amanhã, Délio Rocha. Deputado que é, inclusive, pré-candidato ao Senado lá, Chico Alencar, e está bem lá até nas pesquisas. Joelson, mas antes da última de hoje, eu queria lembrar agora, lembrar agora, o jornalista Paulo Pincel me entregou esse recado, você conhece Paulo Pincel, né? Claro, né? É que já está na mesa do governador Wellington Dias, Joelson, o projeto de plano de cargos e carreiras dos jornalistas, do pessoal da Fundação Antares, Rádio e TV Antares. Ele pediu, pai, faça esse apelo para que esse projeto vá para a Assembleia, porque lá já está tudo articulado para aprovação rápida. É uma luta, Joelson, de mais de 20 anos. Eu mesmo comecei minha carreira jornalística lá na Fundação Antares, passei por lá com muita honra, com muito prazer. Você também passou por lá. É uma escola, é uma instituição muito de credibilidade. Tive a honra de ter trabalhado lá. E então, mais do que oportuna, essa iniciativa dos servidores, com apoio do governo, para que a Assembleia possa ratificar, aprovar esse plano de cargo e carreira e que volte para ser sancionado pelo governador do Estado.